Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fura da Síndrome do Pânico, o vídeo aí todos os dias. Se você é novo por aqui, clica em sub, lê as informações antes de ver os vídeos. Se inscreva no canal, nesse botão aqui vermelho. Clica aqui no sininho para receber todas as notificações no momento que eu enviar. Compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Hoje eu vou falar um pouco de coisas espirituais. Tenho aqui um depoimento de uma menina que deixou aí nos comentários. Ela fala o seguinte, tenho 15 anos e fiquei muito emotiva e preocupada porque jovens próximos de mim morreram. Ultimamente, ando com um nó na garganta, sensação de aperto no pescoço, taquicardia, sensação de desmaio, tontura, medo de morrer. Suor excessivo e fico pensando que tenho alguma doença física. Porém, fiz exames de sangue e não tenho nada. Morro de medo de ter algo e na minha cabeça estou com alguma doença física. Porém, sei que isso é psicológico. Alguém também tem esses sintomas? Quero falar um pouco sobre isso, sobre essas coisas espirituais. Porque eu acredito que várias coisas podem causar os transtornos de ansiedade. Mas o que eu vejo mais é a questão da alimentação. Acredito que há alimentação, ondas também eletromagnéticas. Eu acredito muito que isso pode desencandear distúrbios neurológicos, distúrbios no nosso sistema nervoso central. Porém, acredito também que em alguns casos, essa questão espiritual também pode ocasionar transtornos de ansiedade. A gente escuta muitas histórias desde a época de que a gente tem conhecimento sobre as religiões ocultas. Essa questão de... Eu já escutei muito dizer que a pessoa, quando se mata, por exemplo, antes, quando não tem aquela morte natural, ela se mata, ela fica vagando eternamente sobre a terra e perturbando outras pessoas. Isso é só uma possibilidade. Eu acredito também que isso possa acontecer. Nós não somos donos da verdade. Aqui eu defendo algumas coisas relacionadas às causas da síndrome do pânico. Mas eu acredito que a sabedoria é a gente estar aberto a todas as possibilidades. A gente analisar cada uma delas e ver se aquilo ali realmente é verdade. Eu não tenho muita experiência nesse lado espiritual. Então, se alguém tiver experiência aí no lado espiritual, tiver um conhecimento, tiver fatos que a gente possa discutir e comprovar, fale aí nos depoimentos. Se for possível, até deixe o WhatsApp para a gente bater um papo. E eu acredito que realmente isso aí possa acontecer com algumas pessoas que estão aí espiritual e possa desencandear também transtornos de ansiedade. Pode dar... sei lá... Nós somos matéria, somos energias, né? Essa aproximação constante com o mundo sobrenatural pode causar aí um curto circuito aí na nossa energia, causando aí transtornos de ansiedade. Então é isso, galera. Um videozinho rápido só para comentar um pouco aí sobre isso. Vou ficando por aqui. Desejo para vocês aí tudo de bom, do melhor sempre. Quem quiser entrar em contato aí comigo no canal, manda um mailzinho para mim. cura da síndrome do pânico, arroba gmail.com Falou, galera. Tudo de bom para todos vocês. Aquele abraço. Fui.